Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale eu já quero avisar que hoje estamos exatamente duas semanas do evento final lembrando vai acontecendo dia 3 de dezembro num sábado exatamente daqui duas semanas então estamos muito perto já do final do capítulo 3 e é o seguinte, para começar eu quero falar justamente do capítulo 4 provavelmente Epic Games pode lançar um novo tipo de mecânica, um novo tipo de habilidade diferenciada por exemplo, vocês podem ver na tela, essa imagem foi divulgada no Reddit por um usuário que ele comentou que todo o capítulo chegaram novas mecânicas, habilidades da gente poder usar no jogo por exemplo, o capítulo 2 foi lançado a gente poder nadar e também chegou o sistema de pesca claro que a pescaria a gente precisa da vara, então não é ali 100% uma habilidade só do personagem mas enfim, também foi uma mecânica diferenciada capítulo 3 chegou muita coisa por conta do modo sem construção que foi lançado por exemplo, chegou o slide que é o deslize chegou também o sprint que é a corrida rapidona, escalada enfim, muitas mecânicas legais chegaram, eu gostei pelo menos e no capítulo 4, qual mecânica nova vocês acham que pode chegar? se eu não me engano no capítulo 3 as coisas que eu falei agora há pouco foram lançadas na temporada 2 eu não lembro se foram lançadas no início do capítulo, mas eu acho que não me corrijam por favor, se eu estiver errado, eu acho que só chegou no capítulo, na temporada 2 no caso junto com o lançamento do modo sem construção então pode ser que no capítulo 4 não chegue uma mecânica nova logo de cara pode ser que chegue numa terceira, numa segunda temporada aí de qualquer maneira, muita gente está apostando que pode ser o double jump realmente faria muito sentido, a gente já conhece o double jump tipo, muitos jogos tem e tudo mais seria interessante de fato chegar no Fortnite mas enfim, nada foi vazado, não temos confirmação de nada pode comentar qual mecânica você acha que pode chegar aí no game e bom, mas outra parada que eu quero comentar aqui é uma sugestão que foi postada no Reddit pelo usuário chamado Wayward que é basicamente uma mochila do selo de verificado do Twitter e manos, eu achei isso aqui sensacional porque vocês estão ligados, acho que uma parte de vocês sabe que no Twitter está gerando uma grande polêmica por conta do Elon Musk que agora adquiriu empresa e tudo está rolando muitas polêmicas envolvendo isso tudo principalmente a questão do selo que agora é um sistema pago e tudo mais mas enfim, ele comentou que o nome dessa mochila seria Looper Verificado isso aqui é um negócio sensacional, tá ligado? a gente sabe que o Jones, por exemplo a gente Jones era um Looper e tudo mais isso tem tudo a ver com a história do Fortnite e ele comentou que essa mochila custaria 800 ebugs se chegasse na loja bom, na minha opinião até é um pouco caro demais pra ser só uma mochila aí com um selinho de verificado do Twitter acho que poderia ser um pouco mais barato mas a questão do preço não importa muito porque convenhamos eu acho praticamente impossível a Epic Games lançar isso no jogo a gente sabe que a Epic adora ficar fora de polêmica, de treta então eu imaginei só eles lançando uma mochila assim só pra farpar o Elon Musk com certeza, acho que não iria acontecer mas eu achei a ideia muito legal por conta de toda essa polêmica atualmente envolvendo o Twitter comenta aí se você compraria ou não essa mochila e também fica a dica se um dia a Epic Games fizer a parceria com o Twitter dá aí uma ideia bem interessante de uma mochila que poderia estar chegando no jogo e olhem só já aproveitando aqui o assunto de item e tudo mais vale lembrar vocês que hoje é sábado ou seja, agora mesmo na loja pode ser que novos itens sejam lançados então já estou mostrando na tela para vocês os itens vazados que até o momento não chegaram no jogo quem sabe aí é hoje alguns deles sejam lançados e se você quiser comprar qualquer item apoiando o canal eu agradecer de coração mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja ia dar uma força gigantesca mesmo aqui para o conteúdo, tá? e agora chegou o momento de eu falar um pouco aí do evento final a gente sabe né quanto mais vai avançando aqui as semanas mais vai chegando spoiler vazamento aí do evento mesmo que o que eu vou falar agora não estraga toda a experiência aí se você não quiser saber desse vazamento aqui fica a vontade para pular até o minuto exato que estou mostrando na tela, tá? enfim né olhem só o que o Lickerpeco comentou no seu Twitter ou parados com relação a NPC do evento durante o evento ou mais provavelmente durante o pré-show da playlist haverá alguns NPCs com um deles sendo capaz de lhe dar missões aí então né tem os codinomes dos NPCs Bolt, Bush, Co-op, Fisher, Hit NPC Guard, NPC Hit e NPC Quest Giver que no caso esse aí vai ser capaz de lhe dar algumas missões não sei né para que elas vão servir mas é um negócio interessante tá ligado? NPCs aparecendo antes aí do evento ou durante o evento aí é um negócio muito louco tá ligado? tipo assim a gente sabe né que alguns NPCs ali os codinomes são skins aí que a gente já conhece outros nomes talvez estejam sendo mascarados pela Epic né talvez seja um personagem que vai ser importante durante o evento o que muita gente está falando inclusive é que um desses NPCs pode ser o próprio Midas a gente sabe né que durante toda essa temporada apareceram diversos spoilers aí né pelo dono de Mostardão principalmente né falando sobre ouro né relação com Midas e tudo e realmente né a grande possibilidade do Midas voltar na história do jogo né já no próximo capítulo quem sabe né que muita gente está postando ele aparecer ainda no final aqui do evento né do capítulo 3 com certeza seria muito louco né a gente sabe que o Midas é um personagem bem da hora né muita gente gosta dele faz tempo já que ele não aparece aí né então Epic Games poderia surpreender né muita gente colocando no evento não é confirmado claro né mas enfim pode comentar a sua opinião sobre isso também mas ele continuou falando o seguinte ó você será capaz de ter uma conversa né com todos esses NPCs alguns deles terão um efeito de falha durante a lista de reprodução né durante a playlist você também poderá jogar um mini jogo de basquete entrar no ponto zero comer pedras aí de baixa gravidade jogar bola de neve se tornar um objeto né virar um objeto como teve aquele modo lá no criativo e tudo e se teletransportar com uma fenda então tá aí né coisas diferentes que podem acontecer né antes do evento aí né durante a a gente tá esperando o evento começar né coisa assim enfim né tá aí só alguns vazamentos interessantes como eu falei acho que não compromete né 100% a experiência só cria né um pouco mais de teorias porque vai ter NPC aparecendo né quem sabe algum NPC importante aí tá ligado enfim né pode comentar alguma teoria se você tem em relação a esses NPCs se você acha mesmo né que eles podem participar do evento né algum deles pelo menos sendo importante o Midas será que pode aparecer enfim né fica à vontade aí pra dar a sua opinião e um aviso interessante aqui mano é com relação a loja né V-Bucks que é que está concedendo por conta de um bug olhem só o que eles escreveu aqui ó estamos cientes de um problema no qual o valor individual do gesto cores da vitória ser maior que o pretendido concedemos 200 V-Bucks aos jogadores que adquiriram o gesto separadamente do pacotão de equipamentos da coleção Polo Stadium então tá aí né se você comprou o gesto né você vai estar recebendo 200 V-Bucks né por conta desse erro no preço do item beleza então é o que games é compensando e com V-Bucks a galera e pra finalizar mas eu quero falar sobre o mapa do próximo capítulo que eu já tô mostrando na tela para vocês esse aí é o mapa vazado mano é Castelo do Coral por toda parte é brincadeira né a gente sabe que o mapa provavelmente vai ser uma mistura aí dos capítulos passados locais antigos né coisas assim e tipo assim eu não sou um hater de local né boa parte dos locais que aparecem eu gosto ali eu não sou um cara de ah sei lá tem um local que eu não gosto mas Castelo do Coral não sei porquê me deixou com um ódio assim mano tipo o local eu achava legal no início depois sei lá foi me deixando com raiva não sei porquê não sei explicar mas tá aí um mapa que eu com certeza não ia gostar de ver no jogo né nem se fosse só um Castelo do Coral eu já não ia gostar sério que se eu colocasse lá no centro do mapa onde fica o lago ali tudo talvez eu ia gostar um pouco mais porque o local dele também era muito ruim antigamente enfim coitado do Castelo do Coral né foi mal por tanto hate mas eu tinha que comentar aqui um pouco sobre ele também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente embaixo no que você achou dos assuntos que eu falei aqui qual você acha que pode ser a mecânica lançada no capítulo 4 será que vai ter uma mecânica nova como sempre acontece nos capítulos ou dessa vez a Epic Games vai deixar passar em branco enfim né se você gostou do vídeo deixa o likezão porque me ajuda muito e também e mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo então é isso mano Zaquele abraços e vemos o próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui